Os assaltos às agências bancárias na modalidade Novo Cangas estão cada vez mais frequentes no estado de Mato Grosso. O último registro aconteceu na região do Araguaia, na cidade de Confresa, onde seis homens fortemente armados roubaram uma grande quantia em dinheiro de duas agências bancárias simultaneamente. Nós não vamos dar esforço para a captura desses integrantes. Na verdade, essa ação é extremamente planejada, meticulosa. A rota de fuga, conforme a polícia militar, aconteceu pela MT-430, onde os bandidos abandonaram a caminhonete da prefeitura tomada de assalto. Em seguida, a rota continuou pela MT-322, no Vale do Xingu. A rota dos assaltantes foi desmantelada por policiais militares. Aqui tinha uma lona preta espalhada no chão, provavelmente aqui ficava o segurança da quadrilha. Aqui tinha uma corda, provavelmente utilizada para amarrar a rede, nesse outro local, onde ficava o segurança. E qualquer pessoa que avistasse, que adentrasse, provavelmente ele estaria aqui em poder de fuzil, de armamento pesado. Qualquer pessoa que adentrasse ali seria alvejada e ele ficava fazendo todo o monitoramento da passagem das pessoas na estrada. Os assaltantes são suspeitos de participarem do assalto de duas agências na cidade de Confresa. Eles transitavam nessa caminhonete Hilux na MT-322, no Distrito União do Norte. Houve perseguição e troca de tiros com a polícia. Na fuga, os assaltantes deixaram para trás roupas camufladas, luvas, capuz, alimentos e muitas cápsulas de balas devido à troca de tiros com a polícia. Na realidade, houve uma abordagem pelo pessoal de União. Tinha duas caminhonetes suspeitas na região. Eles foram abordar uma, eles não conseguiram abordar. E a segunda que vinha mais atrás, eles, na hora da abordagem, foram já recebidos a balas pelos meliantes, em número de quatro. Os policiais revidaram, mas tiveram que se abrigar. E esses meliantes abandonaram o veículo, uma Nissan Frontier Verde, inclusive placa do Amazonas, e eles entraram na mata. Apenas três foram capturados e outros quatro adentraram na mata, estão fortemente armados e o grupamento aéreo da polícia militar fará uma varredura na área. Na verdade, o senhor Paella se faz presente para auxiliar as equipes de terra, do BOPE, da Força Tástica, nas buscas. Então, a gente dá um suporte aéreo, enquanto eles fazem a varredura terrestre, a gente faz um perímetro de contenção maior para tentar manter os criminosos naquela área, para que facilite até o trabalho do pessoal que está por terra, para que esses criminosos não movimentem, além daquele espaço que eles já se encontram, possivelmente homiseados hoje. Com os três assaltantes, a polícia conseguiu recuperar pouco mais de 15 mil reais que estavam acondicionados no banco traseiro dessa caminhonete Hilux, utilizada na fuga. É concluído o serviço de laboratura do áudio de prisão e flagrante de delito, as informações aqui coletadas, elas foram encaminhadas ao GCCO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Civil, que está fazendo a investigação dos casos, que são congênios, casos que são semelhantes, ligados. Então, tudo que diz respeito à organização criminosa, no geral, é remetido a esse grupamento. Portanto, essas informações serão trabalhadas por ele, com certeza ele já tem informações referentes a esse caso, arregimentadas por lá. Eles vão aproveitar isso, juntar, e muitas vezes aproveitar para terminar de fechar o quebra-cabeça. Eles já estão trabalhando incessantemente nisso, uma equipe do GCCO já está se deslocando até aqui, são ações imediatas, ações rápidas, e a contenção também tem que ser rápida. Legenda Adriana Zanotto